Cabeça Branca Ele deu a volta por cima, só anda com as meninas, topa qualquer parada Ele precisa descansar, fim de semana só vai passear na beira do mar Cabeça Branca não manca, Cabeça Branca só banca Faz aquele churrascão na beira da piscina, junto com as meninas Carro de luxo, joias caras, só beira mar e águas claras Nem lembra mais da sua coroa, só vive rindo à toa Cabeça Branca tá na boa Cabeça Branca levou o chifre, vive triste e embriagado Sua coroa largou ele, fez gato e sapato dele, ele está desesperado Ele deu a volta por cima, só anda com as meninas, topa qualquer parada Ele precisa descansar, fim de semana só vai passear na beira do mar Cabeça Branca não manca, Cabeça Branca só banca Faz aquele churrascão na beira da piscina, junto com as meninas Carro de luxo, joias caras, só beira mar e águas claras Nem lembra mais da sua coroa, só vive rindo à toa Cabeça Branca tá na boa Carro de luxo, joias caras, só beira mar e águas claras Nem lembra mais da sua coroa, só vive rindo à toa Cabeça Branca tá na boa Nem lembra mais da sua coroa, só vive rindo à toa Cabeça Branca tá na boa Cabeça Branca tá na boa